Eu gostaria de gravar um vídeo, rapidinho, para mandar um recado para a senhora senadora Marta Suplicy, eu acho que ela agora é senadora. Eu tenho um livro na minha casa que muito me orgulho de possuir, que chama-se Conversando sobre Sexo. Tenho também o de Mariazinha a Maria, falando da problemática das mulheres no mundo, sendo oprimidas e se tornando gente. E eu notei, pelo que eu soube, o quanto era bacana o seu programa falando sobre sexo, até que parece que, se não me falha a memória, tiraram ele do ar. Talvez ainda fosse na época da ditadura. E queria deixar claro para a senhora, que admiro a sua coragem. Eu não conheço muito do seu trabalho em termos políticos, porque política não me interessa muito, mas sei que a senhora como psicóloga, psicóloga, embora eu não me, não exatamente me vanglorie, quer dizer, eu não conto vantagem, né, o fato de ser psicólogo, mas somos colegas, de alguma maneira, né, e estabeleci como meta para mim, coisa que meditadores não fazem, segundo o meu mestre, que é chamado de Oxo, né, talvez a senhora tenha ouvido falar, mas meditadores não focam. Mas eu estabeleci, de uma certa forma, como uma certa meta para mim, só para talvez me orientar um pouco e não ficar tão firme como o prego na areia, conheci a senhora um dia, lembrando que teve um dia que nós já nos vimos. A senhora me deu uma olhada fulminante. Não é uma crítica que eu estou lhe fazendo, só foi estranho, foi como se a senhora tivesse um brilho no olhar, assim, como se fosse um lince, uma jaguatirica, um lince, eu diria, né, uma coisa forte que veio através dos seus olhos, assim. A senhora estava comprando um sanduíche ou um sorvete de alguém no Vale do Engabaú, por estranho que me pareça, eu tenho absoluta certeza que não estou sonhando, que era a senhora mesmo que estava ali. Eu notei, e apesar da pessoa prominente que a senhora é, e apesar da minha ligeira devoção, digamos, a respeito do seu trabalho, eu não tive coragem de esboçar nenhuma reação, nem de falar alô, entendi, gosto do seu trabalho, boa tarde, meu nome é Taza, mas fiquei, e achei estranhíssimo o seu olhar, né, não foi um olhar mau, foi um olhar contundente, contundente como uma facada de alguma maneira, ou com o brilho do aço. Eu respeitei bastante esse olhar, é no olhar de uma pessoa que a gente nota quem ela é. Então eu não sei, eu estabeleci como uma meta para mim, de alguma maneira, conhecê-la um dia. Não sei porquê, mas como colega, né, ou porque sou interessado em psicologia, ou porque sou um bom músico e às vezes não sei muito bem o que fazer com isso. Não há muito a se fazer, a não ser disseminar e propalar e compartilhar conforme possível. E o que está me sendo possível é a internet, enquanto eu tiver capacidade de sustentar essa casa, esse local aqui. Então, desejo tudo de bom, um bom trabalho. Eu não sei muito bem o que um senador faz, sinceramente, mas lhe desejo um bom trabalho nessa área, ou qualquer área. Muito obrigado. Obrigado a todos.